Fortaleza Altivo Tua vida sempre foi um marco E agora é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaspe mesmo que não tem rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Seu verbo Tua vida representa o norte Como ativa de risco vibrante forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero Abraço da torcida Real Meu tricolor de aço Música 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 Tá difícil Tá difícil Quinta-feira Vai comer caranguejo hoje Lucas? Não sou alérgico Come cara Quer me ver morrer cara? Só pra ver vai que não é mais Só pra testar Só pra testar Só pra testar Eu sou contra caranguejo Eu gosto Mas eu acho um Esforço Muito grande É porque tu não sabe comer É porque tu não sabe comer Não mano Quando eu podia comer Quando eu podia comer Meu pai quebrava pra mim E ele quebrava o bicho Em 30 segundos Todinho Não tem como Ele tinha Ele tinha Tem Claro que não mano Como é que vai que Não Não tem como Tu ta discordando de um fato cara Sou Sou negacionista do caranguejo E ai? Meu Deus do céu Deus do céu Vitória guarde minha encomenda da Amazon aí pelo amor de Deus Sim você então você é a favor do Do caranguejo Eu gosto é uma tradição boa Não Eu acho massa Eu acho Eu gosto Eu acho gostoso o caranguejo Entenda Se eu gosto do caranguejo Gosto Mas eu pegar Pegar o martelo Isso já todinho Ficar tec 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 Pra ter um segundo de De prazer Não Abro mão disso Porque queria trocar essa alergia contigo Queria que tu tivesse minha rinite E eu tivesse a tua alergia a caranguejo Eu tenho um rinite amigo Carmaria macho Carmaria macho Carmaria Rapaziada deixa o like tá Um sinusite também Macho eu to dizendo que eu tenho Mas eu nunca fui diagnosticado Mas eu acho que eu tenho também Eu acho que eu tenho tudo Eu tenho tudo Eu tenho tudo E ai Lucas Boa noite cara Boa noite tudo Quinta-feira né De Muitos assuntos aí Importantes Hoje a semana foi muito movimentada Bastante novidade sobre o Fortaleza E estamos aqui pra mais uma quinta-feira Cadê mano Cadê a sua novidade As pessoas estão chegando A gente tá só esperando um pouco mais a galera chegar Pra gente começar Notícias bombásticas aí Voivoda no Vasco Entenda essa história No Vasco não mano No Santos mano No Santos Voivoda no Santos Entenda a história Ó o Roberto Vianna Já chegou falando aqui ó Alergia a comida é doença de rico Eu queria viu Queria que fosse Boa noite E M&M você Hoje vai meter o pau no cabeludo? Não Você não gosta? Cara eu tenho alergia Caralho Caralho É Meia garganta fecha Segundo o nosso queridíssimo Roberto Vianna Roberto A alergia a comida é doença de rico Roberto Roberto Vianna Não Você é rico mesmo Quem começa Quem come camarão Caranguejo Mas o caba paga 30 conto em 2 2 pedaços de osso mano Caranguejo Como é que pode? Ainda bem que eu tenho alergia mano Ora não é É não mano Ainda bem que eu tenho alergia É 5 pontos de caranguejo mano Aonde Lucas? Feliz 2008 Tu mesmo tá pescando os caranguejos aí É boca boa Mas você gosta ou não gosta mesmo de caranguejo? Não, eu não gosto não Eu já experimentei Tomei antialérgico e tal antes mas Eu não tenho paciência de ficar quebrando Eu até gosto Acho que o ponto é esse É gostoso mano mas O caba pere de sujar todinho mano Tu vai falar isso aqui ó Opa Ele foi cagar De repente Alegria Meu Deus Vamos nessa Vamos nessa Deixa eu pedir aqui pro pessoal deixar o like tá Lucas Semana tá fraquíssima Vamos ser aqui muito sério com o pessoal Então a gente pede o like Pede que vocês Compartilhem esse grupo Esse grupo que é ótimo né Compartilhem essa live Com seus grupos de WhatsApp Beleza? Segue e puxa os favoritos aí Boa noite né Meno Boa noite Quem vai puxar os favoritos é o Lucas hoje Tô com uma dorzinha na garganta Na garganta Ou a famosa Fininha Nada mano Ave Maria Que fininha é essa Que eu só fiz levantar Vai que já tá pronto Vai que já tá pronto Vai que já tá pronto É eu achei Eu vou puxar aqui os favoritos Puxei Deixa eu dar meu boa noite né Mas de fininha mano De fininha Teve um fatídico dia mano Que eu passei eu acho que 10 horas do meu dia no banheiro Vixe Porque eu Se eu saísse Dava aquele De novo assim Foda Macho Em plena quinta-feira Vocês querem esse assunto É o bonzão Ele é o bonzão Ele nunca teve não Ele nunca se cagou não É porque ele é crossfiteiro Crossfiteiro Macho É porque é final de semana Né já pô Final de semana Sim pô Tu não chamou Terça-feira que era sexta Aí quinta Tinha fegueado no outro dia né pô Tinha fegueado no outro dia né Boa noite boa noite né Boa noite a todos Vamos que vamos Como eu falei Tava com dorzinha de garganta aqui Mas meu remédio Já tô Um pouco melhor Mas vamos que vamos Aqui é trabalho Vai Lucas Vamos lá Primeiro do Marcílio Que ele tava aqui já Seis e quarenta e cinco Meu amigo Boa noite bancada chat Foi o primeiro comentário da noite O John também mandou uma mensagenzinha Mandando um leãozinho Tamo junto John O Ildebrando Júnior falou Boa noite Dudu MM Lucas É pensar pra frente E não desistir Dudu Manda um abraço aí Para meu amigo André Leão Um abraço aí pro Ildebrando Júnior Pro André E todos os rapaziados Tamo junto O Rato Manuco Mandou Boa noite bancada Rato Manuco Ah O Rato Manuco Não entendi Não entendi Você não entendi não A gente vai fazer o concurso Lucas De Knicks Melhores Knicks né Melhores Knicks E vai ganhar a capinha da Goal Case Tá certo E ele complementa Temos que vencer domingo Qualquer status diferente Não serve Fato Não serve Ah mas isso é um fato pô Isso é um fato Isso O Robério Viana fala Boa noite bancada Bora Leão Tamo junto Robério Muito obrigado Wesley RC fala Boa noite nação Bora Leão Chega logo domingo Chega logo domingo né gente O Vandenberg Marques Bora Leão Tamo junto Vandenberg Socorro Amorim Mandou um salve Salve Socorro Salve A Joselene Rodrigues fala Bora Leão Pra cima domingo Tamo junto O Rato de novo Mandou um salve Tamo junto Rato Flávio Shoa Cuida na live Já cheguei Já cheguei pra bater o ponto de toda noite Boa noite meu amigo Flávio Tamo junto Telma Maria fala Boa noite bancada Dudu Meus sentimentos Direto de Meruoca Todos os dias com vocês Muito obrigado A audiência qualificadíssima Lá da Meruoca Obrigado Telma Muito obrigado Wesley RC completa Se não fosse o 12º jogador do Fluminense O VAR Estaremos entrando em campo Já já É osso Ó Imagina se tem um jogado chamado O VAR É foda É foda né bicho O Caio de Oliveira fala Também tenho paciência pra caranguejo não mano É eu entendo Eu também não tenho muito não Mas não passa bem O M.M. O Lucas disse que o pai dele Coisa o caranguejo todo em 30 segundos Era sério mano Ele batia virado assim Ele dava só um toquinho A bruxa abriu todinho mano E as patas Lu Como é que 30 segundos É a prata mesmo cara Ele batia numa forma lá que a pata abriu todinha 30 segundos todo no caranguejo Não mano 30 segundos exagerei Mas tipo assim 3 minutinhos ele fazia Eu sou um cara Eu vou direto Se você falou que é 30 segundos é 30 segundos Mas é 3 minutos Você é um babaca Isso que você é Que isso meu filho Calma Agressividade O Felipe Massena fala Depois de muito tempo Estou aqui Boa noite Seja bem-vindo novamente Felipe Tamo junto Boa noite E o Caio também completa Notícias do FEC Tá Não tá essas coisas Vamos falar de fininha É É Então é isso mesmo É o que temos pra hoje né É o que temos pra hoje Tem mais aí? Tem mais Tinha do Otávio Só do Otávio Landim Que não é mais membro Vixe Vixe Denúncia 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 Otávio Ed Quando foi que a última Professor fez um membro aqui no BL? Foi semana passada Foi o Sadlão Foi tão marcante que o M&M lembra Lembro o dia, a hora e o cara mano Caraca Semana passada É porque acaba com o nome desse né Mas ele nem apareceu ainda aqui Foi pra ajudar Sadlão Kevin Não é possível Não é possível pô Não é possível que a galera não vai se tornar membro aí Pelo menos um Pelo menos um aí pra Pra quebrar a castanha né Mas Tira aí Opa O Marcelo fala também Tira o Olho Santos Tem novidade aí Tem alguma informação Quentinha do Duda Sobre Voivoda no Santos Vamos falar sobre Voivoda no Santos que porra é essa Enfim Desde ontem né Desde sempre Desde que o M&M estava aqui É que esteve aqui Sempre foi sondado em vários clubes né Na virada do ano O Atlético Mineiro foi atrás O Flamengo já foi atrás E o Vasco já foi atrás né O Vasco e sua SAF E o nome da vez É o Santos né O Santos teria interesse Na contratação De Juan Pablo Voivoda Né o Santos Que começou a temporada com Como era o nome do técnico mancho Que veio do Barcelona de Guayaquil Foi o Ariolão Não, Ariolão foi no ano passado Não, Ariolão foi no ano passado Santos o gol Meu Deus cara Eu sei quem é Ah Meu Deus Fabian Bustos Fabian Bustos Sabiam Bustos isso Depois trouxe o Carilli Inclusive está muito bem né O Bustos está muito bem aonde? Não, acho que é ele Já está em outro time aí É? Não sei não Deixa eu pesquisar aqui Ele voltou para o Barcelona de Guayaquil Nem estreou ainda pô É foi? Então é outro Bustos Que eu estou Tem um Bustos que está no campeão argentino Então deve ser outro né É Bustos Tem 300 Bustos Mas Bustos é tipo Silva É verdade Bustos é tipo Silva e Souza aqui no Brasil Ah O Opa Peraí Eu me perdi aqui Eu vou ter que ler a matéria Vou olhar para o chat né Exatamente Me emocionei com dois superchats Me emocionei Me emocionei Me emocionei Deixa eu colocar aqui na tela Vamos lá Enquanto tu vai colocando na tela Não eu já coloco Opa Pronto Já está na tela Ahn Deixa eu ler aqui tá Vou eu vou dar entre nos planos de clube da Série A para 2023 de jornalista Ei meu cadinho é mala né Clube da Série A Que é para que? Que é para instigar 19 clubes O famoso clickbait A clickagem tá ligado? Cadinho safado Ahn Restando 12 jogos para decidir o seu futuro no campeonato brasileiro Fortaleza também segue o seu planejamento para a próxima temporada Os principais focos para 2023 é a permanência de Voipto Apesar disso o Paes confirma que o novo Peraí Apesar disso o presidente Marcelo Paes confirma que o vínculo será renovado Eu não lembro dele falar que será renovado não Eu lembro que ele quer que renove Pretende Quer que seja renovado Alô cadinho Alô cadinho Ó Botou será renovado Informação cadinho Informação É Vai que é informação É Voipto renova com Fortaleza de site Olha aí Isso Informação Quem tinha aqui no BL Exato No BL não Futebol ciante É não Porque as pessoas que estão aqui no BL Se não tiverem visto estão vindo no BL né Apesar disso o presidente do Confirma que o vínculo será renovado Onde foi que ele confirmou? Mas também Tipo assim Que quer que renove né Ou que vai tentar As pretensões são de renovação Mas As conversas estão só ainda preliminares Eu acho que eles tem um ponto Tá Vamos seguindo aqui Vamos pra cá que é o que importa tá Pra renovar com o Voivo do Fortaleza terá concorrente Mas não já Não será renovado pô Que isso Depois do Vasco sondar a situação do técnico Agora é outro clube brasileiro Que parece estar disposto a contar com o treinador para 2023 De acordo com o jornalista Fábio Lázaro Do lance É Voivo da é um nome que possui forte aceitação do Santos E pode ser a bola da vez da equipe paulista Que ainda procura um técnico para o fim do campeonato brasileiro Recentemente O Peixe demitiu Lisca após oito jogos O Fortaleza volta a entrar em campo No próximo domingo 18 Bem Vamos lá Vamos tirar algumas considerações Ahn O Voivo da tem vínculo com o Fortaleza até o final dessa temporada Isso A partir de dezembro ele fica sem vínculo né Já participa de planejamento para 2023? Sim Já Sim Mas isso significa que ele vai ficar Não Calma Vamos aos pontos Se eu tô sem técnico hoje Eu pensaria no Voivo da também Eu também Então eu acho natural Natural Eu acho natural Vaz O Santos Pensarem no Voivo da Inclusive o próprio Atlético Mineiro novamente tá Porque tudo indica as notícias que vem lá de Minas Que o Cuca não ficará para a próxima temporada Então eles vão novamente levar a carga Em cima de algum treinador E o Voivo da provavelmente vai ser um desses né E assim eu não sei se vocês lembram O Voivo da tinha fechado já com Fortaleza Verbalmente E o Santos foi atrás para atravessar O Santos foi atrás para atravessar Lembra Tocou o celular do Voivo O Voivo da atendeu E falou não Estou fechado com Fortaleza E desligou Ele não quis nem escutar a proposta Nem dizer Ah você vai ganhar quanto? Você vai ganhar X? A gente paga 2X Ele não quis nem chegar a esse ponto Então vamos lá para as considerações É difícil isso no mundo do futebol Algo me diz Algo me diz Algo me diz que o Voivo da vai renovar Não é informação Não é igual o carinho aí Feeling Feeling Porque A estabilidade que ele teve aqui no Fortaleza Com torcedores É que ele teve que eu digo assim Naquele momento de caos total na lanterna Aquele momento que ele passou Que ainda não está resolvido Óbvio né Mas que a diretoria manteve Com vários torcedores Eu me incluo Pedindo a saída do Voivo da E a diretoria bancando Ele não tem em lugar nenhum do mundo Chances de sair Oportunidade de sair O Voivo da Já teve algumas Não subiu a cabeça dele Porém A situação é diferente Por ser Em virada de temporada Né Existem dois nomes citados na matéria O Vasco que já sondou Quem foi que o Vasco contratou? Quem foi? Ah o Jorginho né Pelo amor de Deus Uhum E o Santos Que é isso cara Excelente treinador O Vasco Tem a SAF Né A 777 O Santos Tem os meninos da vila né Que a SAF do Santos É os É os novo Neymar Os novo Rodrigo aí Que no instante Aparece De Roma viu De Roma O clube Assim Água bem suave É uma sorte absoluta Porque o meu amigo É uma coisa É uma parada Que a gente conversou Até no dia que o Yuri tava Que o Yuri tava falando sobre A gestão de base Tudo Não é a questão da A gente sabe Eu sei que você sabe Que não é a questão da Água de Santos Mas pra gente precisa também Passar Não é Não é É a questão mesmo Da gestão de captação De talentos Já é uma gestão De talentos É muito Muito forte Muito reconhecida E os grandes jogadores Jovens Que nascem Já querem jogar Na base do Santos Então empresários Já favorecem Tudo mais Enfim É uma cultura de base Muito forte no Santos Ó No começo do ano O Santos Tinha vendido Aquele zagueiro Kaique Eu acho que foi Quase 40 milhões Não Foi no comecinho Foi No começo de julho Foi na janela agora 40 milhões É praticamente isso É o que banca É o que banca eles É o que banca eles É o que banca eles Ainda teve o Ainda teve o Léo Batistão 38 milhões 38 milhões De euros Pronto Ainda teve o Léo Batistão 38 milhões de euros Não pô Foi reais Ah tá Caramba 7 milhões de euros Eu falei em euros Perdão 7 milhões de euros 38 milhões de reais Perdão Ah de boa De boa E o Léo Batistão foi quanto? Teve o Léo Batistão também Recente Mas eu acho que não foi uma venda tão grande não Ele já era Batistão Santos Vende Almeria também eu acho que ele foi né Caramba Eu vi uma venda Deixa eu ver se tem valores aqui Não lembro de valor Eu lembro do 1 milhão e meio de euros 8 milhões de reais É um graninho até boa É porque assim O Léo Batistão não é menino da vila Entendeu? É Ele já chegou Ele já era do Campeonato Espanhol Ele já jogou lá É Já jogou em alguns times até bons Sim Mas enfim cara É O Santos Assim Essa nova Essa nova Essa nova Disputa entre Fortaleza e Santos Eu quero aqui deixar muito claro Muito claro uma coisa É O Santos pra mim no Brasil É o maior clube do Brasil E eu digo isso por conta de jogadores que já passaram por lá É De conquistas também Eu Pra mim é o Santos É o tipo assim O time que eu penso no Na Inglaterra Eu penso no Liverpool por exemplo No Brasil se eu fosse Eu penso no Santos Por conta de muitos jogadores revelados É Tem um Pelé Tem um estádio muito famoso Mas É Hoje A realidade do Santos Na minha humilde opinião Eu acho que ela é inferior ao Fortaleza Não no sentido de dinheiro Que eles recebem mais dinheiro que a gente Isso incontestável Só que não é Tão mais do que a gente E as nossas contas são em dia Algo que lá no Santos Infelizmente não é Então assim Eu acho que Pro Voivoda E pro Santos Não é um upgrade na carreira Na minha humilde opinião Porque ele vai pra um time Nacional assim Conhecido no Brasil Mas sem muita perspectiva de títulos Porque o Santos É sempre revelando os jogadores Já vendendo pra pagar as contas Entendeu? É um ciclo vicioso Que não deixa O time lá de Santos Crescer assim No cenário nacional O que que você acha Emem de toda a situação aí Dessa especulação? Eu concordo com o Lucas Eu acho que Assim A gente sabe que um dia O Santos foi uma potência No campeonato brasileiro No futebol brasileiro em si Mas hoje De verdade Não essas coisas todas Em relação a grana Em relação a títulos É uma coisa que Parece que ficou no passado Né? Assim Eu sempre gostei de ver o Santos Jogar e Desde a época do David Aquela turma lá do Que parecia o Real Madrid brasileiro Isso Pô PH Gans Né? É Cara Até o próprio Lucas Lima É o próprio Lucas Lima Que tá aqui hoje Nunca foram times estrelados Na MM Sempre foi um time que Transformou estrelas Jogadores em estrelas Isso Mas aí Pô Hoje Bota Santos e Fortaleza No ano de 2023 É É trocar O certo Pelo duvidoso E no mesmo patamar Pô De briga Na minha opinião Exatamente É Todo mundo Todo mundo Todo mundo respeita ele É o máximo, né? Aí vai chegar no Santos Onde Qualquer coisinha Duvido Eu duvido Se no Santos Ele seria É Colocado A A Continuado no cargo Dando um turno inteiro na Na lanterna Aí eu acho que não ganha nenhum do mundo Bastava ele tá brigando ali na zona do perigo Precisava nem tá na zona não Ele perdia três Ele já Já era mandado embora Sabe? Então aqui Cara Não é questão de grana, sabe? Você Às vezes na sua vida Mesmo particular Tirando Futebol Você Às vezes tem oportunidade de empregos Que você recebe mais Mas sabe que não vai ser bom pra sua vida É Pro seu Pro seu bem estar, entendeu? Perfeito Pra sua tranquilidade Pra sua Tirando a grana, sabe? A grana é óbvio que Técnico recebe muita grana Jogador recebe São salários surreais Que a gente praticamente nunca vai ver na vida, né? Pô A gente junta 250 mil em quantos anos? Sei lá 250 anos? Sei lá Talvez nunca, né? Pô, talvez nunca A gente parcela uma casa de 200 mil em 30 anos, pô Sabe? E aí juntamos caquinhos, pô Então Tirando a grana Eu acho que o Voivoda com certeza fica Cara Só pra dar um exemplo pra vocês Assim É O patamar financeiro do Santos É superior ao nosso Isso é inquestionável Não tem como a gente pegar o balanço dessa temporada Porque ele não terminou E só vai sair no próximo ano Mas eu tenho aqui os números da tabela Do balanço financeiro Do Santos da temporada passada Temporada passada O Santos arrecadou no ano inteiro 371 milhões de reais E gastou 526 O déficit financeiro do Santos É muito alto, pô Foram aí quase 200 milhões de déficit financeiro 150 milhões de déficit financeiro É um time que tá muito endividado Muito endividado mesmo E outra coisa O que salva eles É justamente essas transferências de atletas As transferências de atletas Na nota parada passada Ele deu 72 milhões de reais, pô Eles venderam no ano passado 72 milhões de reais, bicho É muita grana É muita grana E foi um ano fraco de venda E foi um ano fraco de venda Bem lembrado, Dudu Porque de cota televisiva Eles recebem 220 milhões Aí, cara Eu vou precisar tocar bem rapidinho, Dudu Como é que a gente faz A questão de mensurar a torcida Para o QFC Que tem aí hoje em dia Com uma dividida as cotas Por que que o Santos ganha 219 E a gente ganha, sei lá 70? 80? De TV? É O Santos ganha 219 não Ah, porque aí deve ter entrado Ah, eu não sei É porque é difícil Não sei quanto é que o Forlês ganhou Porque vai entrar a cota de Libertadores Cota de não sei o que Cota disso e aquilo Não sei quanto é que vai chegar no final E tu tá mutado, Emine Tá mutado E ano passado A gente só vai saber disso Próximo ano, né? Quando sair Não, eu sei Porque é difícil Porque aí não é só o Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro é mais fácil De mensurar Porque já tem uma divisão ali pré-estabelecida E ano passado do Santos Tem ainda um a mais, tá, Lucas? É um ano que eles chegaram Na final da Libertadores Foi só no ano passado Foi a Libertadores de 2020 Que só aconteceu no ano passado Sim, sim, sim Isso mexeu até no No balanço financeiro do Palmeiras Pra vocês terem noção O Palmeiras bateu um bi Ano passado Muito por conta das duas Libertadores em um ano Isso Mas enfim Se... Assim, eu não entenderia o Voivodo aí pro Santos Pensando como... Pensando em gestão de carreira mesmo Pensando em gestão de carreira mesmo Ele, por exemplo, velho Se é o Flamengo na virada de ano Se é o Atlético Mineiro Se é o Palmeiras Se é o Atlético Paranaense Se é o Atlético Paranaense Tá ligado? Nem o Atlético Paranaense eu acho De verdade Eu acho que o Atlético Paranaense ok Porque é um clube muito estruturado É um clube que... Enfim... Eu acho que seria Acho que seria ok Ele não chega em... O Atlético Paranaense é um dos maiores Do Brasil atualmente, pô De novo Estou esquecendo até a grandeza, pô Estou pensando em projeto Projeto mesmo, sim Top projeto do Brasil Top 3 O projeto do Atlético Paranaense É superior ao projeto do Atlético Mineiro Sim Porque o projeto do Atlético Mineiro Não é sustentável Exatamente Não é um projeto sustentável Tem prazo de validade Uma hora vai acabar E provavelmente agora Com o estádio pronto Que eles estão fazendo ainda mais dívidas Os próximos times Do Atlético Mineiro Serão times muito inferiores Se eles não conseguirem vender Pra algum milionário Sei lá O Menin vai comprar O próprio Menin vai comprar O Menin vai comprar Ele vai comprar Vai virar sofre Ele vai comprar Ele já tá devendo a alma O Atlético Mineiro Tá endividado até a alma Pro Menin Então... Vai comprar a dívida com ele mesmo Vai comprar a dívida dele mesmo Exatamente Ele tipo vai perdoar a dívida Exatamente Não tem como ele pagar Pra ele mesmo receber Macho E ele é muito... Ele é muito rico Ele é muito rico Ele é muito rico Ele é dono da MRV Construtora Inclusive patrocinando Fortaleza Pô Menin É dono de muita coisa Ele é muito rico É dono de uma TV também Se eu não me engano O Menin viu sua fortuna Chegar no nível mais alto Em julho de 2021 Quando atingiu 19,5 bilhões de reais Eu não consigo nem sonhar com esse número não Bilhões Bilhões Não pode nem escrever essa quantidade aí O que é 19 bilhões de reais? O que é? Você que tá no chat aí Digita aí Quanto é que é 19 bilhões? Quanto você... Sem pesquisar no Google Sem pesquisar no Google Digita aí 19... Eu sei Eu sei Aqui é 19 mil Aqui é 19 milhões Aqui é 19 milhões Não, mas tá pensando demais usando É... Tá usando a matemática Eu acho que eu acertei É muito zero, viu, mano? Você é doido, ó 3, 6, 9 Eu acho que é, né? Será que eu tô errado também? Ele é dono da CNN também Cara, é muito de grana O Menin realmente é muito rico Muito, muito mesmo Ô Meninzinho O nome dele é Menin É rico, mano Rico é... É o pai Que deu cinho pra coisa da Jade Rico é que ganha na Mega Sena, mano O Meninzinho é outra coisa, pô Meninzinho é outra coisa É muita grande, pô É bilionário, né? Milionário ele já passou dessa faixa É bilionário Nossa senhora Não tem como ele mandar 1 bilhão pro Fortaleza, não? Assim, toma, meu filho Bom agrado Eu fiz, tá? Vem, Maria Se o Fortaleza tem 1 bilhão na mão do Marcelo Paz A gente ia ter um CTzão pancado No estádiozão Pra 40 mil pessoas Show de bola Capaz do Messi aparecer no Fortaleza Duvido nada No dia que a gestão é do Paz 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 chega lá e fala assim Ó, tem a Arduninha A gente contratou os outros Só pra ser o guia da Arduna Não, aí tá de brincadeira Lucas, que sonagem Tem a lagoa da Parangaba com jacarezinho Nunca mais apareceu jacaré na lagoa? É, depois que a feira foi embora, né mano Nunca mais soltaram jacarezinho ali Que triste Depois quem foi embora? A feira Saiu da praça Foi pra trás Ah, sim, sim, sim Mas ainda tá lá na lagoa, pô Ainda na beira da lagoa Tem mais o mesmo acesso Tem, pô Mas show, tem uma história esquisita Naquele negócio ali, ó Vamos, vamos pros favoritos Vai Lucas Essa é a história do Lucas aí, meu É, foi esquisita O que no Lorde do Abismo fala Não vão secar meu flu, hein Fortaleza e Fla Estamos juntos Valeu Por que que ele sempre fala Fortaleza e Fla? Fortaleza e Fla? A gente odeia o Flamengo, mano Por que Fortaleza não vai jogar com o Flamengo, não? Ah Porque diz Fortaleza e Fla Torça pela gente hoje Para Fortaleza e Fla Estamos juntos Ah, entendi agora Que ele vai torcer pelo Fortaleza quando a gente jogar contra o Flamengo, pô Entendi Vocês foram leigos demais, viu, agora Agora eu fui, eu fui, eu fui Sim, 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 sim Verdade O Ives Gonçalves fala Dudu e Matheus Saudades 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 Só não sente saudades Não, foi o segundo dia que ele me manda superchat Falar que tá com saudade de mim, pô Ele gosta É o que eu tinha falado Agora mande a saudades pro Lucas também, né, pô Entendeu? É o certo, né Ele gosta A gente é um trio, né, pô Eu gostei da humildade mesmo, você foi muito humilde agora É, pô Você quer 10% do meu 10,90, Lucas? Eu leitou Poxa, cara Você tá muito generoso, muito obrigado Mas não é 10,90, né É 5,45, porque ele mandou pro Dudu também Não, e aí tu tem que tirar 30% do YouTube É, aí a porcentagem eu não sei de cabeça Sobra 25 centavos pro Lucas aí Pronto, tá ótimo O Wesley, que já era membro, acho que deve ter feito algum upgrade Fez o upgrade E agora é BL Prata Tamo junto, muito obrigado Wesley Muito obrigado O Igor Santos fala Boa noite, bancada O Igor também era membro Leia Antes de você falar Infelizmente no momento Estou passando Mas logo o Igor poderá Foi jogar o cara Acho que isso aqui é um tópico É um tópico É porque ele tinha o time grego, né Aí a conclusão era essa Ele é do Paolo, que ele é russo É É Mas é um parado interessante É um tópico Ganhando tópico Chegando na final de Tentar Tentar Quem sabe É um absurdo É um absurdo É um absurdo Eu acho que são os quatro São os cinco que estão no topo Eu acho foda Eu acho foda Aí a meritocracia Meritocracia de CR Meu amigo Não tem Não tem Vai ser adiante É complicado, cara Assim Porque Não tem lógica, sabe O próprio Bahia Beleza Ficou não sei quantos anos Na Série A Campeão Brasileiro E etc Mas, cara O hoje É Faz-se um contrato Devia ser anual O contrato Não, tipo Como o Cruzeiro Como o próprio Bahia Como o Grêmio, né Que são contratos longos E acertou aquela quantidade X de dinheiro Mas, por exemplo Seria mil vezes melhor O Fortaleza Tá na Quarto ano de Série A Vai pro quinto Se Deus quiser É Cada ano que você fica na Série A Você ganha 10% Ah Aqui um milhão Pela participação na Série A A Série B ganha 500 mil Você ficou Um ano a mais Mais 10% Mais 10% Ficou quatro anos 40%, entendeu Aí Quem cai pra Série A Não tem corte É Pra Série B não tem corte Aí Ficou na Série A E diminuiu o quê? 5% Mas não pode ser acumulativo Sabe Porque senão vai chegar a 0% Tá ligado Quem Quem tá na Elite Era pra ganhar mais Pô Quem tá na Elite É pra ganhar mais Pra que que serve a Elite Então Se na Se na divisão Na Série B Como é que compete Como é que compete Como é que compete É impossível, né Pô Aí, por exemplo O Cruzeiro Passou Três anos Na Série B Dois anos 2019 Caiu Terceiro ano, né Ganha absurdos de dinheiro, cara Três anos na Série B Porque o Faça Não ganha metade Não ganha metade Ah, o Cruzeiro Eu fico até calado, M&M Porque o Cruzeiro Não, pô Antecipou tanta cota Que não recebe mais nada Hoje o Cruzeiro Não recebe cota televisiva Não Mas entenda Mas o que ele ganha Proporcionalmente É muito maior Do que Se ele continuar Se ele continuar Ganhando Pronto Série B Série A É É isso que o país Tá lutando Nessa parada da Liga Entendeu Quem tá na Série A Na Série B Receber os valores Equivalentes A Série E aquelas Comérito esportivo, né Exatamente, pô É É pra ser tipo Um contrato anual Que se você Se você progredir Na Série A Continuar Tenha uma Porcentagem a mais Se conseguir a Sul-Americana Ganha a Porcentagem da Sul-Americana Libertadores Libertadores Campeão Brasileiro Dobre o prêmio Entendeu Pô, assim que vai fazer Um futebol mais forte Não um clube ganhando 100 milhões de reais E o Falei ganhando 17 Não dá Pus favoritos aí, por favor Pra gente Não dá Deixa eu dar uma lida aqui O Ivens falou assim, ó Perguntou se o Lucas merece A saudade dele Merece, merece Merece ou não merece? Como assim? Não entendi A saudade dele Você merece ou não merece? Merece? Mande aí o Superchat Merece Rodrigo Maia se tornou membro, tá? Muito obrigado, Rodrigo Tamo junto, tá? O Edson Costa fala assim O Edson que é lá do Razão, né? Isso, ele até comenta aí embaixo aí Ele até comenta aí embaixo Brasília e tal Isso, isso, isso Ó Ele diz assim Fortaleza precisa de bons patrocinadores internacionais Sabe? Tem muitos Tem muito que ser pensado Sem pressa e sem garantias A Edson lá de Brasília Isso, sem dúvidas Isso, sem dúvidas O Chelsea O Chelsea acabou de ser comprado Pelo um Pelo um grupo norte-americano, certo? Esse grupo norte-americano Tem time, acho que é na NFL Alguma coisa assim E eles estão agora buscando um clube no Brasil Pra poder fomentar a base E esse time servir de revelação Satélite Satélite Um investimento como esse Por mais que a aposta financeira Inicialmente possa ser muito boa Não corresponde às expectativas Que o Fortaleza precisa Então eu acho que um parceiro desse, por exemplo Tem que ser totalmente descartado Mas tem que ser um parceiro Que chegue pra um planejamento esportivo E que não seja um planejamento só esportivo Mas também que envolva a cidade Fortaleza tem um potencial turístico muito grande, por exemplo O próprio Só supondo aqui, bem rápido Sei lá O dono do PSG, por exemplo Que tem a questão do Fly Emirates Que é uma empresa aérea A Fly Emirates pode construir um hub Aqui de Fly Emirates é tipo voo e gol Hã? O nome da empresa é Emirates só Ah, então tá A Emirates Porque é tipo gol Aí a propaganda da camisa é voo e gol A Catara Acho que é a Catara Que é a dona do PSG, né? É, o Catara Waze Enfim Eles chegam aqui Constroem um hub na cidade A cidade tem um potencial turístico muito grande Aí começa a fazer ações Que envolvam isso A questão do turismo na cidade Nas praias Tem que ser um parceiro Que agregue o Fortaleza e a cidade Porque se não tiver um... Esse conjunto não dá certo Tem que ser algo que realmente planejado Que a empresa queira chegar no Brasil Que queira chegar no estado No estado do Ceará Em Fortaleza Pra realmente mudar a estrutura Entendeu? Assim, então... No estado cuja capital é Fortaleza É Enfim É Então Então tem que ser bem 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 pensado realmente esse parceiro Porque É pra vida toda, né? Cara, assim Levantando Levantando a hipótese do Russo Como o Edson falou Que não pode... Tem que ser pensado Sem pressa Muita gente se deslumbrou, né? Com a notícia Até hoje a gente pergunta Até hoje o pessoal pergunta, né? Mas cara Imagina Qual o projeto que esse cara tinha? Ele queria um retorno O que que ele ia fazer com o Fortaleza? Seria só um clube satélite? Entende? Aí Pra jovens jogadores pra Grécia, por exemplo Se eu Se eu Se eu coloco 50 reais Na sports bet aí Ou aposto no Fortaleza Eu quero vencer Eu quero ganhar E voltar o dinheiro pra mim Então Se ele pega 50 milhões Isso entra em qualquer coisa Isso entra em qualquer Qualquer um que vai comprar Entendeu? Sim O barbaço, macho Tá um ano fazendo vídeo Todo dia do Do City E beleza Tem uma expectativa da porra e tal É Não desenrolou ainda isso? Ainda não Ainda tá nos Finalmente Ainda tá no finalmente É uma expectativa muito grande da torcida do Bahia Né? Que tá na Série B e tal E o barbaço garante que o Bahia não será clube satélite Clube satélite Não vai servir só de Mas Eu fico pensando Nada garante Que garantia isso? Qual é a garantia? Isso eu tô falando não é só com o Bahia não O cara não é só com o Bahia não O cara do Botafogo, mano Tirou o Edson Porque ele quis, mano O que ele quis? Não O meu amigo tá precisando de um jogador lá em Portugal Prega esse menino aí, ó Ei Vem É o artilheiro Ei, ei, ei Texto É o artilheiro do Botafogo Não Pô, compro outro aí A gente consegue, ó Foi isso que ele fez, pô Foi isso que ele fez Entendeu? A galera pensa em saf Até aqui, ó É que vai trazer jogador e tal Exatamente Exatamente A galera só pensa o quê? Dinheiro E assim O City Comprou outros grandes clubes pela América Latina, pô O próprio Bolívar Se eu não me engano Foi comprado pelo grupo City Na... E assim Porque o Bolívar é É um grande clube É um grande clube Pois é, o grande clube Ele foi campeão lá Passado, pelo menos É, mas já é um time que já era campeão, entendeu? Aí você não vê o Bolívar se destacando no mercado sul-americano As competições sul-americanas Não Esse é um... Exemplo ruim Porque Primeiro O Bolívar já é grande dentro da Bolívar Então assim Não dá pra dizer que o Bolívar foi alavancado por conta do City E o... Futebol boliviano vai ser abaixo do... Do resto da América do Sul, entendeu? Então é um exemplo até ruim Olha os clubes que o... Que o grupo City tem... Tem na seu... No seu network Manchester City, né? New York City Melbourne City Mumbai City Lomel SK da Bélgica Stack Trois da França Montevideo City Torque Yokohama Marinos Girona Girona, né? É Girona, daí vai Esse aqui eu não sei falar Caiu, foi o Girona ou tá na primeira divisão ainda? Não sei o que... Não sei o que... Giniu da China Palermo e o Bolívar O Palermo é um time que também deu uma... Aí tipo assim... Qual a garantia? E tipo assim... Eu não tô aqui pra fazer juízo de valor não Pode ser que chegue e dê um impacto imediato assim... Gigantesco pro Bahia, tá ligado? Pode ser... Pode ser também que não O Girona que o City comprou Tava na Série A Caiu, subiu de novo Na Liga, né? Tava na primeira divisão Caiu, subiu de novo Não mudou o patamar do Girona E eu entendo que se fosse a gente ser comprado A gente também estaria nessa pergunta Não, pô Com a gente vai ser diferente Ninguém acha que vai ser usurpado não, pô Ninguém acha que vai dar errado Nenhum torcedor do Botafogo achava que Esse primeiro momento do Texas seria ruim Pensando no que foi investido É um primeiro momento ruim O pessoal só pensa o quê? Dinheiro, 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 dinheiro Dinheiro sem gestão é mesmo que nada, pô Dinheiro sem controle Dinheiro... Sem saber onde gastar é mesmo que nada E com todo o respeito Tava gastando muito mal no Botafogo Exatamente Tá multado 10 milhões por mês, né, pô? 12,5 Enfim 2 milhões pra quem gasta 10 não é nada não Ué, Mim, puxa o restante dos favoritos, pô Vamos lá Alessandra fala assim Concorda, Mim, esse contrato deveria ser anual Assim o mérito seria de quem batalhasse mais pelo objetivo Exatamente, é o que eu penso, sabe? Não vejo agregados Eu sei que é uma cultura que a gente Passou, né, que foram feitos grandes contratos Por causa do clube dos 13, etc, etc Até essa história do eixo que todo mundo sabe Então, a gente precisa lutar, pô A gente precisa e graças a Deus a gente tem um presidente competente pra isso Que em si tá encabeçando algumas, algumas não, tá encabeçando a Liga, né? Assim, ele é a voz da Liga Ele representa 22 clubes Não, 22 clubes Não sei quantos clubes são, mas são mais Série A e Série B São vários, porque tem vários da Série B também Isso, que está encabeçando tudo isso Então, pô Eu, se o Pais falar Eu confio totalmente no trabalho do Pais Principalmente nessa parte dessa conversão da Liga, sabe? Então, é uma parada que eu acredito muito que possa sair Mas, ao mesmo tempo, eu duvido que também não possa sair, sabe? É muito time rico com... E pessoas com interesses, cara Não é só o futebol Tem interesses por trás disso Isso é foda, sabe? E isso é o que estraga o futebol Wesley fala Os elites de eixo, né? Não querem a mudança de Liga justamente por isso Se com a... Mas eu tô seguindo? Se com a que... Se com que a gente ganha... Ih, tem que usar óculos, hein? Se com que a gente ganha Já faz eles passarem mal Imaginem a imparidade financeira Concordo É isso que eu falei, sabe? Até o Flávio complementa Só pra trazer logo Aí vem o lance da Liga Vocês acham mesmo que vai pra frente? Já começam a achar que não, pô Justamente esses clubes que ganham 150, 180 milhões Como foi a mídia Não vão aceitar Mas é que Flamengo e Corinthians São exceção dentro da elite, tá ligado? São exceção dentro do eixo Quem tá no eixo também É puto do Corinthians e do Flamengo ganhar isso tudo, pô Entendeu? É porque a disparidade Existem as camadas de disparidade Existe a... Como é que eu vou dizer assim? A... Eu esqueci a palavra que eu ia falar Existe a baladeira puxada e a baladeira esticada Exato, exatamente No nosso caso é a baladeira esticada Mas enfim, vamos ver o próximo passo Deixa eu só mudar completamente o assunto aqui pra essa reta final Falando em SAF, né? Existe um negócio que pode acontecer com alguma SAF Não sei se vai acontecer com Bahia Que é a mudança de escudos É um tema que recorrentemente volta à torcida do Fortaleza Eu vou só jogar pro chat a pergunta Se você aceitaria uma mudança de escudos sim ou não E vou trazer aqui um conteúdo rapidinho pra gente Simbora Fazer uma tier list de mudança de escudos no mundo afora aí, tá? Como aqui não tem... É, tem que ser pequeno Ah, não, deixa assim A gente vai por linha por linha Show Vocês digam aí Se vocês gostaram de mudar escudos, não Eu sou... Eu sou favorável Ah, vai... É a tradição Eu sou favorável Eu não tô nem dizendo pra aquele redondo, não Eu tô dizendo que eu sou favorável a mordemizar o escudo Existem exemplos positivos e negativos E aqui estão alguns, tá? Que é uma tier lista que o pessoal da TNT Sports fez uns meses atrás Que eu vou trazer aqui pra vocês A gente vai analisar São cinco categorias É... Não sei, esqueceu o antigo Ficou lindo Não mudou merda nenhum Apenas ok Uma bosta Uma bosta no verde, né? Vamos começar aqui com o do Arsenal Dá pra vocês enxergarem o do Arsenal? Dá, dá sim Dá Ficou muito bem, nem entendeu o que falar, né? Era um negócio muito antigo, né? Você vê assim que era um negócio velho Negócio velho Eu acho que não sei, esqueceu o antigo, né? Eu não gostei, de verdade Eu nem conheço o Arsenal ou o Arsenal Não Mas o atual tá mais bonito que o antigo Tá mais bonito que o antigo É muito mais bonito, pô Acho que é o top 1, né? É porque eu acho que foi esquecer Eu nem... Eu não lembrava desses contratos aqui, tá ligado? Também não Foi esquecer Agora chega o polêmico do Atlético Paranaense Que o Petralha resolveu isso tudo numa canetada Vocês sabiam que os conselheiros aprovaram a mudança de escuros sem ver? Caralho, sério, não Assinaram Aí depois no dia teve a apresentação Mas já tava mudando Cara, o do Atlético Paranaense era lindo Era lindo A camisa do Atlético Paranaense era linda demais, mano E virou esse negócio aí... A camisa é muito feia, bicho Tu tem respeito Eu acho que ficou uma bosta Também acho que ficou uma bosta Ficou estranho, apenas o quê? Muito tempo depois Eu ainda continuo... Eu achei uma bosta quando mudaram e continuo achando uma bosta Também O esco do Atlético Paranaense era o único, pô MM quando a gente vai fazer arte contra o Atlético Paranaense É sempre uma merda, mano Porque é um negócio que não encaixa, mano É feio O negócio é feio Até na miniatura ficou horrível Não é, mano Dá nem pra você ver direito, pô Dá nem pra você ver direito Agora vamos pra outro polêmico Que é o do Atlético Goianiense Eu vou dizer que eu gostei Eu gostei Não, acho que não esquece do antigo Porque ainda é muito recente Mas é uma coisa que você olha e que você fala assim Não quero voltar pro antigo nem a pau Nos fez esquecer do antigo também tá entrando muito nesse quesito E, mano, um negócio que eu vi que eu achei muita graça É que o escudo do Atlético Goianiense É o formato de um rosto com harmonização, mano Esticado aqui nas contas Ficou muito bonito Ficou muito bonito Foi a mudança mais... É, é o primeiro lá É porque assim, eu não acho bonito Eu só acho muito melhor do que o antigo Eu acho que é moderno Eu acho que... Eu acho que nos fez esquecer do antigo, na real É, o primeiro lá, o vermelhinho Então vamos lá Mudou o Atlético de Madriga, não mudou por nenhum Ah, mordei em zona, não mudou por nenhum É, tirou as pontas, deixou mais arredondado Dá nem pra ver Mudou a posição do urso e tal, mas... Enfim... Esse aí é uma bosta Escudo Bragantino, é mesmo Uma bosta Cara, é porque ficou muito propaganda de empresa, sabe? É, porque é um escudo padrão, né? E não é nem só isso, não Descaracterizou completamente o time É outro time aí, pô Por exemplo, se não tivesse esses boizão aí da Red Bull Ficaria legal deixar só a Red Bull Ou então se fosse no formato do escudo antigo do Bragantino Mais coisas em preto Mais coisas em preto E os dois toro, eu acho que Pô, beleza Colocou a identidade da marca Tá ligado? Manteve raízes Uma bosta Uma bosta, né? Não gostei não também Esse time aqui eu não faço a menor ideia É o Cardi, velho? Eu acho que é o Cardi Por conta que tá todo Tem um dragão ali de Gales Eu acho que é o Cardi Mas eu acho que esse aí também ficou uma bosta Eu acho o antigo melhor, mais bonito Eu acho ok Até porque caracterizou até a uniforme do escudo Até porque eu não sei que a gente tivesse direito A gente tava citando aqui que é o Cardi Então pra mim é ok Porque eu... É, dá pra ser ok Mudou a cor e tal De vermelho pra azul E vocês já não gostei E em MM Eu achei que ficou mais maneiro Me fez esquecer o antigo Então apenas ok, vai aí Apenas ok Da CBF Eu acho que foi uma merda Eu não acho que foi uma merda não Vocês sabem? É sério? Não, eu acho que eu tenho um ranço da CBF Assim, eu não acho melhor que o antigo Mas eu também não acho que foi uma merda Mas atual Ficou... Ficou mais clean Eu acho que é apenas ok Vou com o MMA aí Não vai, eu perdi Eu não acho que foi uma aposta não Esse daí embaixo ficou uma merda Eu não faço a menor ideia do que seja isso aqui, mano Ficou uma merda, né? Uma merda Parece coisa da Globo Quando vai aparecer futebol Tá ligado? É, não Isso aí não era nem pra sair Era um crime Meu Deus do céu Parece site de Bit.com O Chelsea ficou bonito Me fez esquecer o antigo Sério? Me fez esquecer o antigo Me fez esquecer o antigo Me fez esquecer o antigo Eu acho muito feio esse do Chelsea antigo, mano Muito feio E o bom que ficou lindo, nenhum, né? Eu acho que vai ter um daqui a pouco Esse aqui é o da Coreia, né? É Mas eu tô entendendo é nada aí Mas eu acho o antigo melhor Só esse tigre com o rosto passando no escudo Uma bosta isso aí Uma parada 3D, né? É, Coreia Noruega, Coreia, mano Noruega, mas Coreia, pô O antigo muito melhor O tigrizão ali e tal Nossa, uma bosta O antigo é mais bonito, pô Não Eu acho feio os dois, tá ligado? É, o dois é uma bosta É bosta pro completo Bora falar só dos clubes brasileiros Não, aqui a gente vai passando É bem rarinho O do Cruzeiro eu não gostei Não, o Cruzeiro mudou nada, mano Tirou a coroa Apenas ok Não mudou merda nenhuma, basicamente Não mudou merda nenhuma É porque eles estão utilizando É porque eles estão utilizando Não é, tipo assim Eu sei que mudou pra esse escudo aí Mas eles estão utilizando agora só as estrelas Não, nas camisas eles só usam as estrelas há muito tempo, mano Pois é Aí eu acho que foi uma mudança legal, entendeu? Equador Eu acho que ficou lindo Também, ficou lindo Mas eu acho que é o primeiro que ficou lindo, assim Não foi esquecer o antigo Porque eu achava ok o antigo também pra seleção Não, ficou lindo, pô Ficou lindo Da Espanha Eu gostava do antigo, mas eu acho que não ficou ruim também não Mas ficou ok Ficou ok, hein? Gostei Ok, então Ok Isso aqui o que é? Acho que é do México RFF É da Espanha também? É da Espanha também Eu acho que é da Federação Espanhola Eu acho Ah, então Isso aí é exclui Uma bosta, foda-se Uma bosta Da Fiorentina achataram e fizeram assim, ó Pá Ficou uma bosta, ainda acreditaram Eles estragaram o escudo mais bonito do mundo, mano Eu achei ok Ficou uma bosta mesmo Eu gostei Eu também Ficou mais compacto, pô Ficou mais compacto Mas eles mudaram até o brasãozinho daquele vermelhinho ali que eu não sei o nome Ah, você não está pronto para mudanças, Lucas? É por isso que você fica agarrado às coisas do passado, às vezes Isso, ele não gosta de mudanças Ficou uma bosta, mano Apenas ok Vai, aceito Esse aí mudou porra nenhuma A diagramação, o tom de vermelho vai pra porra Esse aqui também não mudou porra nenhuma Goiás mudou só a cor? Esse eu não gostei O baixado do Goiás é legal Tirou o verde O do Goiás também não mudou porra nenhuma Mudou porra nenhuma Eu só vejo o G Eu só vejo o G do Goiás Eu sei que é o Goiás por causa do G Porque se tirasse o G ia ficar uma moeda verde O do Verona eu não gostei Puta que pariu uma bosta Uma bosta, não parece um escudo, mano Parece uma logo de uma loja do Vitória Sim É, como é o nome lá do Filipe lá do Grupo A? Que é flamenguista, mano Sério? Esqueci, mano Com uma bosta Com uma bosta Esse aí já é a mudança da mudança É Cada mês eles mudam o escuro Mudou porra nenhuma Mudou do dourado pro azul, mano Mudou a logo, mudou a fonte, mudou muita coisa Mudou, mudou Eu gostei, ficou mais cunha Eu achava antigo mais bonito Mas ficou lindo Não mudou mais nenhum Ficou apenas ok Ok É, ok Da Itália Macho já era bonito Ficou mais bonito Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo O da Juventus foi o primeiro, eu acho Dessa nova leva de escudos de ferentões e tal Botno ficou lindo Sério? Ficou uma bosta, mano JJ, pô Pra mim ficou uma bosta, mano Ficou uma bosta Ficou uma bosta isso aí, mano MM, esse aqui, ó O Leeds ia trocar pra esse escudo aqui, ó E a torcida impediu Ia ficar uma merda Eu não vou falar nem bosta não Ia ficar uma fininha Ia ficar uma gastroenterite pesada, mano Uma bosta O do Lili Ficou legal, ficou bonito Ficou lindo Mais bonito que o antigo, né? Muito mais Então não sei esquecer o antigo Do City, eu gostava do antigo, tá? Eu gostava do antigo do City Mas eu vou falar Esse é o antigo Não É um redesenho de um dos primeiros escudos Com coisas atuais e tal Eu acho que me fez esquecer do antigo Acrescentou só esse círculo ao redor Pra colocar o padrão do City Mas essa parte interna é todo antigo Me fez esquecer do antigo E aí, Emel? Também Não, ganhou já O do Monaco mudou porra nenhuma Esse aí mudou porra nenhuma Massa Esse do Norwich também não mudou porra nenhuma Não, é, modernizou Modernizou Mas... É, mudou não O do Norwich também mudou porra nenhuma Ah, mudou o leão lá dentro Dane-se Não, não é um passarinho não? É um passarinho, mano Eita, me encheu a boca pra falar Eu prefiro o antigo Você prefere um pau antigo, Lucas? Prefiro E você mesmo? Você é a opinião Você é a opinião Não gostei nem do antigo nem do novo Mudou pra preto e branco, então ficou uma bosta Saiu do azul e amarelo Mudou o PSG e ficou legal Ficou... Ficou... Mas é tipo assim Mas é... Não mudou merda nenhuma, entendeu? Mas é só uma remodelada Macho, mudou pouca coisa Mas ao mesmo tempo Ficou moderno pra caralho, tá ligado? É igual o do Monaco Do Monaco Eu vou até mudar o Monaco Pra ficar lindo Porque... Olha a diferença, mano Era um negócio meio antigo E ficou um negócio mais novo O logo do Monaco É muito mais bonito Do que a logo do PSG Muito mais, pô O do Zaragoza É Zaragoza aqui? É, né? Não, esse é o Valladolid Valladolid É, eu acho que ficou mais bonito Eu acho que ficou bonito Eu também acho Apenas ok Mas dá pra ficar uma apenas ok O do River não mudou porra nenhuma Só emagreceu Ó, legal Perdeu alguns crimes A... A da Roma mudaram O casquete da Loba Ficou mais... Ficou mais... Aí é porque... O do Santien foi uma longa O do Santien eu achava lindo, pô Santo Etienne, né? É sério que eles mudaram mesmo? Deixaram? Sim Nossa, ficou uma bosta Mudou nada Só mudou a... Não, pô, saiu... Ficou uma bosta, mano Do Swan se melhorou Que é uma média esse negócio aí Era só um cisne, pô Pois é Não é um escudo, pô Voltou pro antigo, né? Não é um escudo Apenas ok O do Vasco não mudou porra nenhuma Mudaram só a bandeira A... Como é a arte... Esse aí ficou bonito Também acho West Ham, é? West Ham É do West Ham West Ham Pronto, tá aí A barita aí, ó Uma bosta é um monte, né? O do Atlético Paranaense é um crime o que fizeram O do Atlético Paranaense O do Bragantino Já era feio, né? O do Bragantino Mas ficou mais feio ainda E... Do Leeds Se tivesse sido aprovado Meu amigo Era um crime contra a humanidade, viu? O que fizeram com... O que fizeram com o escudo do Atlético Paranaense Foi um crime contra a humanidade Dramático é ele, viu? Dramático é ele Armaria É isso, tá, rapaziada? É isso Um abraço a todos Até a próxima E bora leão Valeu, 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 valeu Tamo junto Fui, grande abraço